E posso tirar uma dúvida com ele? Pode. É que é uma opinião masculina, né? Ai, que eu acabei de sair de uma clínica ali de bronzeamento. Eu queria saber o que você acha de bronze assim, ó. Tu gosta? Mas pra que você tem que mostrar o seu peito com o meu marido? Não mostrei o peito, eu mostrei a Marquinha. Não é pra mostrar, você tá louca? Porque a opinião de homem é bem melhor, né? Não é pra você olhar, não. Você tem, Marquinha? Ai, eu não tenho. Ah, é bom pra você ver. Ixi, calma, querida. Calma. Gosta ou não gosta? Não, ele não gosta, não. Não deixou nem ele falar. Ela não gosta, ele não gosta. Nossa, tomando frente pro homem. Você quer ver a marca dela? Quer ver a marca dela? Ó, tem na frente aqui também. Oi. Oi, oi, oi. Tudo bem? Olá, mas foi bem. Vou tirar uma dúvida com você. É seu marido? Meu marido. É? Ah, que coisa bonita. Posso falar tudo aqui com ele? Depende. Que nem a masculina é sempre melhor, né? Tem uma clínica de bronzeamento que eu fui ali. Aí eu não sei, você gosta de Marquinha assim, ó. Ah, você tá gostando? Ah, é você. É uma dúvida que você queria? É, bem bolada, bem bolada. Bem bonitinha, não é? Você não tem vergonha, não, Fia? Por que vergonha? Porque fica assim? Acho maravilhoso. Você vai sair e mostrar pra um cara casado. Mas você nem deixou ele falar se gosta? Você gosta de quê? Não, ele não gosta. Acho que ele gostou. Ele não gosta. Ah, gosta, é bonito, né? Ele gosta da branquinha aqui. É bonito assim, ah, é lindo. Ele gosta da branquinha. Amor, vai reto aqui, ó. Vai reto aqui que vocês encontram a clínica. Ah, filha, você não tem namorado, não? Um boy desse. Você não tem namorado, não, Fia? Tchau, tchau, tchau.